Meus jovens, essa é a famosa ladeira do amendoim da cidade de São Tomé das Leiras. Segundo algumas pessoas, afirmam que os carros com o motor desligado e sem o freio de mão puxado, eles sobem a ladeira ao invés de descer. E a explicação para esse fenômeno é que tem cristais magnéticos enterrados por alienígenas do passado e esses cristais fazem uma atração magnética no carro para cima. Meus queridos, lógico que isso não é verdade, né? Veja bem, esse fenômeno é uma ilusão de ótica. O carro não está subindo e sim descendo. Essa sensação de achar que o carro está descendo ocorre porque o nosso cérebro começa medindo errado o ângulo de inclinação dessa rua. Ou seja, a nossa percepção de aclive ou declive depende do horizonte como referência. E o nosso cérebro usa o horizonte para perceber o ângulo de inclinação das coisas. Quando não enxergamos o horizonte por estar bloqueado por morros, prédios, casos ou coisas ao seu redor, a gente perde a orientação correta da inclinação. E a consequência disso é que a descida pode parecer subida.